Pois é, sol aqui tá pesado, viu? Fui vestir a jaqueta aqui, é preto, é show de bola Sem mais muitos detalhes, tá aqui, ó R$ 25.900,00, nós estamos falando do Fox aí, preto, bonito O preço tá bom É, Fox 2010 Fala que é completo, mas menos A, né? Que o pessoal anda falando aí que menos A não é completo Mas o preço tá bom, viu gente? Olha, pneus novos, é, roda de ferro Manual É, banca em tecido Tem um somzinho aí que arranca aqui lá na frente Que é pra, né? Não ficar muito exposto Ok, é esse daí O lado nós temos um HB20 aqui Farol de neblina É, rapaz, é um azul É, você pensa que é preto, mas é um azul, ó No sol, cara Ele fica assim, é uma cor legal, tá? Manual Tem um somzinho original Sonho original Banco em couro Tá ali, ó Flex Mostrando o detalhe desse HB20 aqui HB20 2014 completo 2021 pago R$ 41.900 Tabela filho 43 Tá fazendo a promoção por R$ 41.000 Então o telefone tá aí, aceita a proposta Ok? Do lado a gente tem um Astra Amanhã eu venho mostrar esse Astra Bem que tem alguém interessado nesse Astra Que é um Astra preto 2.0 O Astra CD, ó Tá aqui na Feira da Orca De frente pro Leonardo da Vinde Do lado do Carrefour Ok, gente? Tá aí, ó Esse Astra tá bonito, viu? Alguém é muito doido por um Astra Tava querendo Os pneus estão Seminovos Antena de barbatano É preto Tá bonito Bem esportivo Eu já tive um carro desse Carrão é show de bola esse carro Viu? Muito bacana Manual, ó Tá ali, ele é manual Tem um somzinho ali, ó Até o pendrive O saído de USB Tem um som O som é moderno Olha, roda de liga-leva Você pode tirar essas rodas Mudar essas rodas Vai ser Astra aí Tá sem preço, viu? Mostrei só pra ver Amanhã eu venho Falar do preço dele Quilometragem e tudo O dono deve estar aqui Ok? Beleza Temos aqui um Golzinho G4, G5 É o G4 É o G5 2018.500 2009 O valor dele é esse aí, galera A roda de ferro Ali é a calota Golzinho Quatro portas Manual Banca em tecido Tem um somzinho ali Ok? Pega o USB Tem uma boneca atrás Né? Então tá aí Placa de Brasília Golzinho aqui Bacana, né? Se eu não mostrar Essa realidade Desse Monos aqui E o neguinho vai me bater Né? Tá aí, ó Então tem um Monza 1990 1.8 completo Ele fala que é completo Mas não tem ar, né? Segundo o dono É... Documento todo ok Por 10.900 Se te interessar Tá de frente O Leonardo da Vinci Ele é azul É um azul bem bonito Um azul não esparroso Um azul 1.8 Plata de Brasília Tá aí, ó Monza, galera Sem muitos detalhes Que... Monza SLE Aí, ó Tem um somzinho ali Pra você Tem não O som Manual Banca em tecido Por esse ano aí 10.900 Aqui, pessoal Renault 201010 1.6 O telefone é esse Ok? 25.900 Esse carro Manual Manual Banca em couro Tem um somzinho Pra você ouvir Ok? Vamos mostrar aqui Detalhes Sandero Plata de Brasília Fiesta Preto Tem um reboque 2006 1.0 Troca também Aceita troca Alarme Trava Alarme Vidro Ar Tem ar Esse daqui sim É completo Tem ar Ok? Dute em branco Telefone São dois telefones Aí Aceita moto Na troca Do carro Antena de barbatana Olha Não é má Mas tem aí O detalhe aí Né? Das antenas de barbatana Meu irmão Tá ali, ó Não tem som Você coloca o som Ele é manual É É um preto assim Tem um detalhe assim No sol, né? Então tá aí, ó Dá uma pausa aí Dá uma lida E ok Achei esse carro aqui Da Kia, né? Um SUV 2009 completo Por 31.900 O telefone É esse daí É... Vou dar uma verificada aqui, ó Automático Completão de tudo Ar-condicionado Não tem kit multimídia Mas é o som original Todos os controles no volante Banco em couro Banco em couro Roda de liga leve Kia Carro daqui, ó Ok, ó É um... É nome de mulher, viu? Ele tem nome de mulher Aqui, ó Cárens É Cárens Não é Cárens não, viu? É Cárens não É Cárens Eu nunca tinha ouvido falar Nesse carro daqui, ó Viu? É um carro importado, ok? Aí Falei o valor dele ali É um SUV aí, né? Meu irmão Pneus continental 31.900 Aqui a gente tem o Toyota Agora o Corolla, né? Aquele que confundi ali, não Corolla cheia XEI Tá? Aí banco É o clarinho O bege Tem aquela bandejinha Dos meninos Encosto de três cabeças 133 pontos Kit multimídia Automático Todos os controles no volante É o carrão, viu? Cheio 2009 Por 42.500 Automático Telefone é esse daí Se interessar Liga no proprietário Eu não faço ponte Se quiser me dar um agrado Eu aceito Viu? Aí, ó Retrovisor Na cor do veículo Tem a seta Daí, ó Se você comprar Conseguir um desconto Bom Tá ok? Parabéns pra você Viu? Eu não Não faço ponte Entre vendedor E comprador Fica por conta Do vendedor E do comprador Ok? E tem cuidado Com todos os detalhes Do carro É Enquanto a documento Enquanto a procedência Verifica no Detran Verifica se não tem multa Verifica se os carros Não são de É pra verificar Não tô dizendo que são Viu, galera? Verificar se não teve Perda total Se não é carro de seguro Então todos esses cuidados Você que quer comprar um carro Você tem que trazer alguém Pra olhar Viu? Não só se basear Por aquilo que eu falo aqui Não Você tem que trazer alguém Pra olhar Você tem que fazer alguém Que entenda Pra olhar a documentação Pra olhar tudo certinho Olhar o chassi do carro Se bate com Com o documento Olhar se não tem multa Verificar tudo no Detran Ok? Valeu Bacana Esperto 2012 1.6 Completo O telefone é esse Promoção Só R$28.000 Tabela FIP R$31.500 Né? Ó Roda de liga leve É Freio a disco na dianteira Tambor na traseira Essa roda Tá precisando de um grau Tá precisando de trocar Porque ela tá Bastante danificada Né? Tá aí 1.6 É o Trake 16 válvulas Tá aqui ó Promoção R$28.000 Tá no preço bom 2012 Palio Aí galera Paliozinho Branco Ok? Os pneus estão Ah Os pneus estão bons Novos Viu? Estão novos Aí ó Manual Tem o som Tem não Você bota o som aí E nota 10 O valor dele Por R$28.000 É Um paliozinho aí ó Show de bola hein Bastante espaço Parceiro Eu não sei se eu mostrei esse polo Mas de qualquer maneira Eu já tô mostrando Aqui é um polo vermelhinho Ó Vermelho R$28.000 1.6 R$28.900 Olha aqui por dentro Manual Banco em couro Aqui ó Roda de liga leve Freio a disco Aí ó Ele aí Vamos mostrar aqui do lado Tem o telefone 1.6 Olha aí E mostrando por dentro Ok? Ele vai tá aqui de frente Leonardo da Vinci amanhã Corolla aqui Corolla aqui Corolla Um X aí Né É 2005 Por R$30.900 O telefone é esse É prata Ele Tá aí ó Automático Completinho né Automático Ar-condicionado Banco em tecido Aquele meio Aveludado né É o VTI Roda de liga leve Você que tava pedindo os palios Mas Ou Você que tava pedindo os Corolla Mais antigos Por R$30.000 R$30.900 Mostrando o detalhe Aqui por dentro Certo? Vai tá aqui de frente Leonardo da Vinci De frente a localiza Beleza? Se sentir essa aí Esse X aí R$2005 Por R$30.900 É R$900 E aí Você gosta de Chevrolet? Você gosta de Vectra? Você gosta de Astra? Tem o Vectra 2.0 Tá? 2006 É o Elegance Por R$28.900 O telefone tá aí Ok? 2.0 Flex Power Roda De liga leve Tambor na traseira Tambor na traseira Manual Tá ali ó Completinho Tem ar-condicionado Banco em couro Ok? Olha 2006 Elegance Completo por R$28.900 O Elegance Tá aí Vectra Meu irmão Vectra Pessoal Essa picape aqui Não tá sem preço Viu? Mas eu vou mostrar ela Porque ela tá bonita Essa Vero Cross Placa de Brasília Capota Maris São Santo Antônio Pneus Nova Biscoitão Tá novo Esse carro Roda de linha Bem esportiva É segredo Viu galera Acho que é um borrachinho Que tem ali Um borrachinho Um plástico Proteção Então manual Essa tá bonita Viu? Como é que tá aí Sonzinho original Bem esportiva Por dentro Galera Essa aqui Cabine dupla Tem aqui Aquele banco traseiro Banco traseiro Aqui Cinto de três pontos Encosto de cabeça Bastante espaço Você pensa que não tem Mas tem Olha ali Esse controle no volante Sonzinho bacana Olha como é bonito Aqui o retrovisor Com a seta 2014-15 Mais top daqui Viu? Dute em branco Cai o telefone Se interessar Amanhã ele vai estar Com preço aqui Não tem ninguém Pra falar o preço aqui Não adianta Estar cobrando aí não Porque eu não posso fazer Milagre A Saveiro Cross Bem bonita Esportiva Os pneus estão novos Então só voltando Aqui a Saveiro Cross Galera Vou mostrar mais Um detalhezinho dela Aqui ó Saveiro Cross Aí completona Bonita Completona de tudo Bonita Esportiva Placa de Brasília 2014 Top Das top Do time branco O telefone Esse aí tá sem preço Como eu já falei Olha aí por dentro Banco em tecido Ela cabine dupla Tem aqui o banco traseiro Olha Bastante espaço Manual Show de bola Capota marítima Os pneus estão novos Não é calota É roda de liga leve Bonita Viu Essa Saveiro Cross Aqui tá bonitona Olha aí o banco traseiro Olha aqui por dentro Aqui na frente Certo Então está aí Retrovisor aí É um cinza Bem bacana É um prata Tem a setazinha Ela tá sem preço Amanhã Se eu passar por aqui Eu mostro o preço dela Ok Mas hoje não tem como Mostrando mais uma vez Esse Corolla aqui Mais uma vez 2009 Cheio 42.500 O telefone está aí A setazinha tem Que a seta no retrovisor Os pneus aí Roda de liga leve Freio a disco Nas quatro Nas quatro Viu Então quer dizer Que o carro é potente Viu Automático O banco aí É o banco Aquele Cozinha clara Olha aí Kit multimídia Completão Completão de tudo Automática Olha mostrando aí Atrás do carro Mais um Corolla Cheio X aí Toyota Marca boa Carro bonito Carro preto Viu Carro pretão aí Show de bola Mostrar aqui dentro Mais um detalhe Aqui dentro Completão de tudo Vai estar aqui De frente A localiza E o Leonardo Da Vinci Esse carro aí Ok Galera Mostrando essa picape aqui Não deixar escapar Pneus novos Aí Os pneus estão novos Roda de liga leve Bastante dispositiva Nissan 2010 Por 74.500 146.000 km rodados O telefone é esse Galera Eu não faço ponte Entre vendedor e comprador Ok Eu só divulgo os vídeos Aqui pelo Youtube Isso é importante E você traga alguém Quando for comprar Se você não conhecer de carro Você traga alguém Para verificar Verificação de documento Verificação Do chassi do motor Ver se bate com o documento Ver se o carro Não foi de PT De perda total Né De seguro Então Você tem que fazer Todas essas verificações Galera Não Entregar dinheiro A ser à vista Não adiantar dinheiro Viu Então É tudo Tem que ser Feito nos conformes É o 4x4 aqui Off-road Tá aí É Roda De tambor Na traseira Liga leve Na dianteira Tá bonito Esse carro Aqui o estribo Manual Olha como é que tá Banco em couro Completando Kit multimídia Tá bonito Olha o banco Traseira aí Espaçosa Tá bonito O carro E os bancos Estão Conservados Ok Conservados A gente tá mostrando Aqui o retrovisor Cromado Então tá aí Mais uma picape Aí Missão Vai tá aqui De frente O Leonardo da Vinte Ok Ela exposta Aqui Exposta aqui Tchau